Com três colheres de chá de azeite ao dia, você vai potencializar o seu emagrecimento de uma forma que você nunca imaginou. Mas antes de te explicar como você vai utilizar o azeite e por que a estratégia funciona, eu sou o Dr. Renan Botelho, médico, e ajudo mulheres a emagrecerem quantos quilos quiserem de forma rápida, saudável, natural. Está vendo a foto do meu perfil aqui embaixo? Clica no botãozinho que tem do lado dela e segue esse perfil para receber mais conteúdos como esse. Agora, sobre os benefícios do azeite, vocês estão cansados de saber? Protege o coração, protege o cérebro, ajuda em colesterol, glicose, insulina, ajudando a insulina, te ajuda a emagrecer, mas não é por isso que você vai emagrecer utilizando essas três colheres. Agora, por que você vai ter resultado de emagrecimento usando essas três colheres de chá de azeite ao dia? Então, olha, quando você consome o azeite, no horário que eu vou te explicar, ele vai te dar saciedade, depois de uns 20 minutinhos ele vai te dar saciedade. Por que ele vai te dar saciedade? Primeiro, porque ele é uma gordura, e segundo, porque depois de uns 20 minutos a grelina, que é o hormônio da fome, vai ser inibida. E aí você, além de controlar em vez de insulina, em vez de glicose, que vai potencializar o emagrecimento. Mas como que você vai usar? Você vai usar uma colherinha uma hora antes do almoço, uma colherinha três horas da tarde, uma colherinha uma hora antes do jantar. Vai controlar a sua fome, você vai consumir em torno de 30% a menos de calorias nas suas refeições. Essa dica vale ouro. Então, compartilha esse vídeo, porque você vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem sofre com compulsão alimentar. e me conta nos comentários se você está disposto a testar essa estratégia, se você quer emagrecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.